Música Fala galera, sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu trago pra vocês mais um episódio de vida real E se você gosta dessa série já assenta aquele dedão no like Compartilha com seus amigos, não se esqueça Se você não for inscrito, for novo por aqui no canal Se inscreva e ativa o sininho Que é pra você não perder mais nenhum vídeo no canal, beleza? Bom, hoje aqui nós vamos fazer uma trilha, não é demorou? Ai, velho Tô aqui tentando esperar a chuva passar, né? Na barraquinha Puta Mas tô vendo que essa chuva não vai parar não, hein? Tá chovendo demais hoje Vamos embora lá encontrar o Monster O Drake aqui Eles pôde me encontrar aqui no meio que eu fiz Já tô perto mesmo, tá na chuva pra se molhar, né, cara? Vamos embora Muito bom Olha os caras aqui Deixa eu descer aqui E aí, beleza, mano? E aí, tranquilo, velho? Tranquilo, e aí, e aí? Como vocês estão? Tá boa, né, mano? Ai, tranquilo mesmo Tomou pra trilha, então, hoje? O evento tá tudo... Olha, tá nota 10, hein? Emergência, SAMU, tudo em ordem Patrocínio Patrocínio Beleza, então, vambora lá Fala aí, moço Mota igualzinha, pessoal Olha aqui Mota foi patrocinada, hein? Pegamos ali no quiosque, não foi? A empresa tá top Tá patrocinada Ah, não acredito Tá ainda com o nome Monster Tá legal, né? Olha lá, moto Monster, cuzão Monster, 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 né? Você é louro Você é louro Vamos lá, ó, então, velho Vamos, vamos pra cachoeira Bora, bora Só vamos Só vamos, velho E aí? Passa por aqui, ó Você vai aí, né? Nossa, já tem essa rampa aí Tem que ter dificuldade aqui, cara, ó Ó, a gente vai subir até lá em cima Depois voltar, hein? Beleza, beleza Temurou Beleza Você vai acompanhar lá atrás? Não, sim, ô Tá vindo aí, gente? Tá, tô Tá, cara Bora, cara, bora Bora, cara Meu Deus, essa chuva aqui é perigosa demais, velho Nossa, velho Tá te visando a mão aqui, velho Ô, logo Já foi, hein? Quase fui, hein? Quase caiu Eu acho que foi o caminho errado, cara Vamos voltar Vamos, vamos Caramba, velho Essa moto aqui é o quê? Uma Kawasaki? É uma Kawasaki Kawasaki, isso Kawasaki, né? O lator dela, né? Já é bem tradicionado a Kawasaki dessa tipo Nossa, velho Nossa, velho Olha o viadinho Eu peguei o caminho errado de novo, cara Caraca Eu tô vindo aqui Eu tô vindo o caminho errado, pô Tá perdido, monstro, pô Aê Eita, nós Eita, nós Eita Eu fui parar aqui na casa, velho Olha, não, nem uma travessão na minha frente, cara Caraca, monstro Isso aqui é um lugar que eu mirei Ficou louco O jogo que eles encontram Eita, nós Cuidado aí Eu só não sei onde vocês estão, mano Tá aqui esperando você Estão aqui esperando você Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, velho Peraí, deixa eu te encontrar Na pista de cima Estamos meio das pedras aqui Na pista de cima Vamos ver, vamos ver se não se perdeu aqui Vê se vocês me encontram aí Ali, ó Ali, ó Achou... Onde você tá indo? Você tá voltando? Oi? Cadê? Pra cá, mano Você tá vindo certo Eu não tô vendo vocês, não, mano Aqui, ó Ah, tá Achou Agora sim Ixi, achou Bora lá Bora, tá atrapalhando É... Cabeça meio ruim, né Não, dá, não É a primeira vez, né, que você tá fazendo trilha, não é? Não é a segunda Só que eu não tô com moda, não É trilha nova, velho Aqui é de evento, cara Por isso que você perdeu Bora, bora Bora, bora lá, moça Puxei Essas pontes aqui Tão meio podre, hein, cara Ô, louco Cuidado aí Ai, louco Bati na árvore ali quase, velho Eu vim aqui pra baixo, mano Cuidado aí, ele tá esperando você aqui, velho Bote, bote Vou falar pra você aí, monstro Que é da hora, não dá no barro, é, cara Caraca, muito legal Tem um preparo físico pra segurar um de vão aqui, velho Caramba Pode avançar aí Pode avançar aí Beleza Tô aqui em cima Eita, mano Tá pegado Devagar aí Opa É, mano É chão É chão É chão, desliza igual sabão aqui É louro É louro do cachorro Opa, o moço já foi pra outro lugar Eita, mano É chão, subiu por aqui, cara Tá Ainda na árvore aí Pode deixar Caraca, né, velho Eita, velho Eita, nós Vem aí, o moço caiu, velho Eita Tá tudo bem, mano? Caramba, querendo A gente tá host também, mano Onde os caras vai do topar? Aqui não, é pra ter um... Pra subir mesmo Tem que subir na pedra, pô Ah, aqui, ó Desafio O negócio é complicado, ó Aqui, não tem desafio que pode parar a gente, não Parece a escadaria de Santos, vocês já viram? Já, também Olha lá, o Drake, que loucura Mas caiu, caiu Nossa, velho Mas tô de pé, tô de pé ainda, velho Cadê ele? Nossa, consegui ficar de pé, mano Caramba, velho Tá ele lá, tá ele lá embaixo Eita, pega, a moto sobe agora? Bora subir aí, desiste não Eita, minha moto Caiu Nossa, velho Pega a moto do jeiro, mano Tá, aqui, ó Parou, parou Parou Beleza, não vai tá indo aí já Peraí, minha moto caiu aqui, velho Caramba, eu fui olhar o Drake e a moto foi pro chão, velho Ai, caramba, velho Cuidado Vamos voltar, vamos voltar Vamos lá com o Momo A moto fez pra nós, velho Pode falar Eu tô subindo aqui Ó, tô mais pra cima aí Cuidado que vai ter um marrom pra eles não ter que acampar Cara, aqui é perigoso essa trilha, velho Cara, eu tô deslizando a moto, velho Tá vindo aí, Jesse? Peraí, peraí Não sei se a moto deu problema aqui Não tá indo Tô indo, tô chegando Peraí Peraí Vai continuar subindo aqui Não, continua Pode ir, pode ir Peraí, ó Cara, essa trilha aqui, velho Na moral Uma das melhores Mais treta também Quase morri E aqui, sério? Ó, baguei pra rampar, mano Cheguei Aí, vamos embora, bora Vamos ali pra não ficar aqui Caraca, velho Eita E agora? Onde que vai aqui? Aqui em cima Ah, tá Eu fui na aqui esterrada, pô Tinha pra rampar lá Ai, meu Deus Quase que eu Foi pro chão? Nossa, velho Quase que eu vou lá pra baixo Olha o trovão, velho Eita, mas Tá fechado Vocês pularam a rampa Ou continuou subindo? Continuou subindo Eu não Ai, cai Ai, meu Deus Caraca, capoto Putz, mozão cai, mano Eita, velho Olha essa rampa aqui Capoto Nossa, ele ia pro lá e morrer Esse cara é louco, velho Nossa, mano Ele Já tá aqui atrás de mim, já Sim Ai, ai Capoto Nossa, eu fui, mozão O Jesse Cuidado aqui que tem rampa Eita, nós Batindo esse analisador da pista aqui, velho Cuidado aí, velho Vocês tão lá em cima já, né? Aham Ó a rampa aqui, mano Vou rampar Eita, nós Você é louco, velho Nossa, eu bati na árvore aqui Quase que tá corto, meu Deus Eita, mano Tem que dar uma olhada no meio dessa moto, hein, velho Ela não tá quase treinando, velho Eu não vou conseguir subir aqui Vai não, Jesse? Bota a pé, velho Consegui, consegui, consegui Consegui, consegui Aê, pô Só que eu já não perdi do monstro, velho Eu já tô lá em cima Tá lá em cima Chegando agora Caraca, velho Tô em bom lado Sem medo Pra descer também é complicado, hein, velho Nossa, vai poder ser Cara, eu nem vou subir aí, velho Na moral, eu tô com medo A moto não tá legal Depois que ela caiu lá Ele não tá tendo potência Eu vou pular rampa, velho Aê, mano Cheguei isso Caraca, velho Chegando Cadê o 6? Vou ficar esperando o 6 aqui Nossa, tem o... O quê? Pra você... Nossa, aqui, ó Rampei Ali, olha Eles estão descendo Cheguei, mano Cadê o 6? Ali, ó Cheguei, velho Tá louro Que monstro Essa trilha, mano Só falta o jazz, mano Deixa eu ver Deixa eu subir aí Consegui passar aqui Deixa eu olhar aqui na pista Ah, sou brasileiro Não diz isso, não, cara Não pode desistir, não Ó, que top Subi aqui, ó Agora Você pode subir, mas eu subo Caraca, vocês estão bem aí no topo, né, velho Sim Caralho Deixa eu ver se consigo te ver aqui, mano O mato puxou a roda, mano Vamos embora A moto não ficou legal depois da queda, hein Ô, louco Será que... Sei lá, usou alguma peça? Pode ter sido, velho Motor de arranque Caramba, que levantou ele, né? Eu tenho entrado água, tá ligado? Sim Deixa eu ver se ele vai estar aqui Nossa, Ian Olha você ali, ó Olha ele ali, ó Tô chegando, rapaziada Chegou, chegando, hein É lá em cima agora Fiquei correndo, velho Bora Bora, bora, bora Cuidado aí, jovem Você não passa por cima de mim Aí, ó, o Monster aí, ó Ah, o Monster aí, só observando a vista aqui daqui de cima, hein É E aí, Monster? Monster? Oi, oi Não, eu tava aqui olhando aqui a vista, velho Ah, eu tava distraído, hein Olha o que chegou aqui, velho Nossa, olha lá Caracas, um pão ali E aí, vamos descer? Vamos descer Ô, Jeff, toma, que tal, mano Se tu não te machucar, velho, agora Bota aí, vem, pegou Tudo que sobe, desce, né Vamos andar junto agora, hein, mano É, vamos continuar Vamos tudo junto agora Pra não acontecer nada Beleza Posso ir na frente? Vai Eu sou mais ruimzão, então sei acontecer Pode ir, pode ir Vai pegar três Tem que pegar uma na frente, não, mostrando? Aqui, ó Tô prosseguindo E aí, tá, nós Eita, pô A gente tá difícil desse aqui, mano Vagarendo, vagarendo Caraca, velho Eita Ai, meu Deus Ai, Jesus Nossa Cuidado aí, Monster Ai, meu Deus Cuidado, só vai no carro, velho Nossa, o dia caiu, velho Nossa, para aí, para aí Caramba, velho Meu Deus, Jesus Levantar a moto desse cara aqui Cadê o jeito? Não tô conseguindo levantar, velho Tô tentando Ali aí, sim, mano E aí, tá Mascou, mascou? Nossa, demais Não tô conseguindo andar Calma, velho Mascou mesmo, mano? Cadê vocês, velho? Aqui atrás Nossa, mano O que aconteceu, velho? Mascou mesmo, mano? Alguém esbargou em mim Eu não perdi o controle Será que eu chamo o Samu, não, mano? Chama, chama Pelo amor de Deus, cara Não, não Muta aqui na moto Eu só levo você lá no Samu, mano Mas eu acho que não dá, mano O Samu não vai conseguir subir aqui O que é que o Samu vai subir aqui, mano? É, não dá mesmo, não Eu vou, não, dá pra ir, dá pra ir, velho Tá dando pra ir, mas dá pra ir, velho Pega aí Vambora Bora Só vai no freio, mano Só vai no freio É, vai É que esbarraram em mim Eu não sei se esbarraram Acho que você bateu numa pedra, viu, mano? Foi numa pedra, será? É, acho que foi É, bateu numa pedra Tava lá na frente Foi isso aí mesmo É, mano Certeza Cuidado, velho Olha lá o monte já embrasado, mano Já tô fazendo aqui, velho Olha, um monte com o monte de pé, né? Já meteu o pé, mano É, é Caraca, mano Cuidado com as árvores, velho Tá bem sinalizado aqui a trilha, velho Tá, tá bem sinalizado mesmo, mano Mesmo assim, a gente é tão ruim de vidão aqui O Drake, né? Tá quase sendo fora Cuidado aí, hein Olha lá, quase o Drake O meu, velho Eita, meu Deus Cuidado aí, eita Uhul Uhul Nossa, a moto quase ficou Caraca, mano, da hora, hein? Louca, hein, mano Olha isso, velho Fogo, mano Que rampa louca Eita, eita Cadê o C? Cadê o C? Cuidado aí Cuidado aí Tá pegando ali, né, mano? Tem que ir aí, enquanto tu pode Pode ir? Vai, vai você, Drake Eu vou aí Vai, doido Nossa, velho Nossa, velho Nossa, velho Ai, caramba Ai, caramba Cadê o C? Cadê o C? Nossa, velho Nossa, velho Eu tô aqui, parei e consegui friar Nossa, eu sei aqui Bati na árvore aqui, monster Caraca, ainda bem que não senti Cadê a sua moto? Vamos procurar ela Vamos procurar ela também Caraca Perderam a moto? O monster perdeu Caraca, velho Cadê a moto? Cadê a moto, velho? Cadê a moto, velho? Toma aí Acho que pegaram a minha moto aí, hein? Caraca Caraca Então vamos descer aí, galera Descer aí Vamos, vai, vai, velho Beleza, tava caído ali, mano Calma aí Calma aí, velho Que que é isso, velho? Isso tá feio Calma aí, galera Calma aí, calma aí, velho Vamos lá Bora lá, bora lá Calma aí, moço Também, pô, você é o mito da mitolândia Já tá manjado nas trilhas Bora, mano Bora, cara Foda aí, filha da aí Olha que top é Ai, Jesus Ai Ai, ai, ai Caraca, mas essa roupa aqui Mal feita Bateu tudo Era pra ver que você pegou a esquerda ali, a direita Ai, cara Bora, bora Bora O box tá bem, bem dominado assim, velho É, dá pra enxergar, tá, velho Olha lá embaixo, velho Só vê as luzinhas da cidade Ah, caraca Caiu Ai, Jesus Quase Ah, não, caiu não Cuidado, não bate, ele viu Nossa Bateu no C? Então fui eu Meu Deus, velho Ó, as rochas aqui, mano Tá, pega Vamos, vem, vem Vamos, vem Aqui, ó Rampa Uh, caraca Bora, velho Easy, pise Sai fora da trilha Bora, não Por lá Ufa, velho Por pouco Eita, pega Eita, mano, tinha uma rampa de frente ali Tem outra aqui, tem outra aqui Que top, velho Ai, caramba Que louco Olha você aí, ó Olha outra Oh, oh, oh Eita Eita, poxa Aí sim Ai, ai, passei reto Ai, ai, passei reto Cuidado aí, Monster Tá indo da trilha Tô bonita, hein Aí sim Olha o grau, olha o grau Nessa motinha Uuuu É o Drake, velho Peraí, tô indo aí, galera Nossa, agora eu machuquei minha perna, velho Cadê ele, mano? Nossa, ele de frente com a rocha aqui, velho Cadê ele? Minha perna, velho Não tem onde ele tá, não Machuquei minha perna, mano Calma aí, onde você tá, velho? Aqui, ó A moto caída aqui, ó Ali, 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 ó Tá louco Minha perna, velho Calma Tá, pega Dá pra, dá pra ir? Vou tirar a moto daqui Tá de boa Nossa, ai, 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 ai Tô caindo, ai Cuidado aí, Drake Nossa, velho Tá sozinhando, eu uso Ai, eu sei Porrecando O mar não tava pra peixe, hein Tá muito, tá muito liso, velho Tá, tá demais, cara Vê aí, mano Peraí, nossa, velho Minha perna, velho Vocês tão aí em cima? Porrada que eu dei ali na rocha No acampamento? Eu acho que eu machuquei a perna, velho Hum, quer que chama ali, ó, é mais isso? Chama lá, mano Acho que eu machuquei a perna Vamos lá, cadê o Drake? Tá no acampamento? Hã? Você tá onde? Tô aqui no acampamento Não, tá pra trás Virei da pista, velho Peraí, eu vou lá, vou lá Ah, tá Vai lá, Dias, vai lá Chama lá, velho Não dá pra ele curar a perna Porrada que eu dei ali, na moral 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 Porrada que eu dei ali, velho Deixa eu tirar o favor? Vou, vou Aqui, ó Até o outro Pode subir aí, ó, pode subir aí, seu amigo Aqui, ó, me segue, me segue Ele tá vindo aí, mano Aqui, ó, aqui, ó Tem uma porrada ali, né Nossa, que que é isso, velho? Deixa eu pegar, Samu Você veio matar mais um ou vem ajudar? Vem ajudar, vem ajudar Por que que tá ferido aí? Ele não tá conseguindo ficar em pé, ó, doutor Ele não tá conseguindo ficar em pé Eita, mano, e esse joelho quebrado Eita, ajuda ele aí, ajuda ele aí Ajuda ele aí, ajuda ele aí Eu vou abrir aqui, ó Eu vou abrir aqui Pera aí, pera aí Eita, mano Calma, calma, calma Pô, deixa eu Mano, eu gosto de dizer uma coisa, mano Você tá com o osso do joelho aí trincado, mano Será? Tá dando muito, velho Vai ter que pedir pra alguém levar a tua moto, mano Você vai ter que ir no ambulância comigo Tá bom Vai atrás aí, mano Eu vou com ele, mano Eu vou com ele, mano Eu vou com ele, deixa a minha moto Vai lá, pode ir lá Deixa a moto aí, então Eu busco uma caminhonete lá e coloco as motos Beleza Eita, mano Ai, Samu, tá pe... Quer me levar também junto, mano? Cuidado aí, mano Eu tô com emergência, porra Meu Deus Que pariu, Samu Eita, mano, você tá vendo muito, mano? Como é que você tá aí? Traz o paciente Não, tranquilo Tranquilo, tranquilo, doutor Pode ir, pode trocar aí Pode ir Relaxa, mano Estica a perna Dobra, mano Vê certinho Não, não tô conseguindo deixar a perna Não? Não, não, não Não, não faz nada com a perna Deixa mobilizado, hein, doutor Deixa o jeito que tá Beleza A gente vai chorar Beleza A gente vai chorar A gente vai chorar A gente vai chorar Transcrição e Legendas Pedro Negri